E aí pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal Priscila Perfumes. Hoje teremos a resenha do lançamento de Carolina Herrera, 212 Vip Black I Love New York. E esse vídeo eu gravei com o decante porque o meu frasco ainda não chegou, mas eu estava muito ansiosa e o pessoal muito curioso, então resolvi facilitar esse processo. E gente, fiquem de olho aqui no canal porque provavelmente ainda nessa semana sai a resenha do Invictus Victory Elixir, esse perfume aqui vai dar uma balançada na perfumaria mundial. Bom pessoal, se inscrevam aqui no canal, deixem aquele like para apoiar meu trabalho, chegar esse vídeo para mais pessoas, ativem os sininhos para não perder nenhuma novidade do canal. E eu vou te contar uma coisa, eu tenho um perfil lá no Instagram que é e todos os dias eu posto a perfumaria para os homens. Então se você gosta de perfumes, gosta de mim, o que você está fazendo? Bora lá! 212 Vip Black I Love New York é o novo lançamento de Carolina Herrera para 2023. Estou gravando graças ao decante da The King of Decante, mas gente, esse perfume já se tornou frasco e ele está para chegar aqui. Só que como eu sou ansiosa e eu prezo pela agilidade, vou gravar com o decante mesmo, porém vou mostrar os detalhes do frasco aí para vocês. Essa é uma edição limitada como de costume do 212 Vip Black. Ele tem uma concentração ou de parfum e é um aromático amadeirado gourmand. O seu nome é uma homenagem a Nova York e o seu símbolo faz referência ao lendário logotipo I Love New York. Hora de borrifar! Pirâmide olfativa em mãos. Vamos lá saber um pouco mais sobre as notas. Essa listagem de notas foi retirada do site oficial de Carolina Herrera. Bom, gente, eu sou muito sincera aqui com vocês e eu tenho um compromisso aí com a transparência. E digo, essas duas notas aí iniciais, né, quase não aparecem no perfume. Não quer dizer que, né, não exista uma abertura. Existe. Mas o foco do perfume não está nessas notas. São nuances suaves que dão um arredondado para o perfume, né? A toranja tem um aspecto cítrico brilhante, um pouquinho verde e tem um especiado ali refrescante de cardamomo. Já no coração tudo toma corpo. O DNA do 212 Vip Black está presente aqui. Uma rica lavanda aromática, super refrescante, limpa, extremamente agradável. É aquela que você já conhece do 212 junto com o abicinto. Que é um destilado feito de ervas. Tem um aspecto ácido, ele tem um foco em anis, alcaçuz, erva doce. E aqui é facílimo de se identificar. Ou seja, a fada verde está nesse perfume também. E principalmente esse abicinto, ele dura muito no decorrer da fragrância. É como se esse coração trouxesse um contraste entre o fresco junto com o quente. Essa sensação é deliciosa. Essa é a parte onde o perfume surpreende. Com certeza é na base. Aquela lavanda com o abicinto contrasta com uma nota de café que chega gradualmente. Gente, traz uma lembrança daquele cheirinho de shopping quando a gente passa perto do Starbucks. É uma nuance até mesmo meio gourmand, ao mesmo tempo esfumaçado. Essas pitadas de café são diferentes e trazem uma vibe elegante, sensual, porém um pouco mais madura que a versão tradicional. E pra melhorar mais ainda, é incorporado aqui junto com o café, mais notas secas e esfumaçadas. Porque esse perfume tem a nota de vetiver, que é mais terroso, mais seco. Além de couro. Pra mim, essa parte aqui da secagem do perfume é a melhor. Gostei muito desse trabalho de conjunto de notas, né? Nuances frescas, depois toques alcoólicos e por final tons esfumaçados. Ele é adocicado e equilibrado e por mais que não seja citado, com certeza tem baunilha negra aqui. E por mais que eu não goste de indicar o blind, esse perfume é fácil. Eu sou aventureira, então eu gosto muito de fazer isso. Mas ele é fácil de dar blind, principalmente se você já conhece o Black, vai adorar. Na minha opinião, o New York vai além do 212VP Black Smile. Conheci ambos e apenas o Rosé Smile se tornou frasco. O Black Smile é muito agradável, porém não agrega muito. Então dessa vez eu fiquei com o feminino. Já na versão New York eu fiquei com o frasco do masculino, porque achei que o feminino não agregou tanto. Que doido, né? O 212VP Black I Love New York foi feito pra agradar massas. Porém ele tem diferencial com esses toques de café, traz bem-estar, um conforto junto à lavanda. Sem deixar de ser romântico, sedutor, sensual. Eu diria que até elegante. Agora vamos saber mais sobre as ocasiões. Indico utilizá-lo em várias estações do ano. Talvez não caia muito bem no verão. Mas tudo é sobre a dosagem, ok pessoal? Ele pode ser utilizado à noite principalmente, mas dá pra usar à tarde também, num passeio despretencioso. Pra namorar, um encontro, um momento em família, com os amigos e etc. Sobre desempenho na minha pele, ele fixou um pouco mais de 8 horas. Projetou por uma hora e meia. E esse desempenho, ele tem bastante a característica do tradicional. Que não é aquela bomba atômica. Tem sim uma silagem interessante, mas não é tão expansivo. Ambos são marcantes, porém moderados. É até interessante falar aqui pra vocês, gente. Eu tô a par de muito lançamento aí, recém-chegado. Que ainda não chegou no Brasil, né? Deste ano. E Carolina Herrera tá mandando muito bem. C8 Man Passion, que foi uma das resenhas que eu fiz há poucos dias. Ele é um perfume que com certeza vai figurar entre os melhores desse ano. Quando é ruim, a gente fala. Mas quando é bom, também tem que elogiar. E é essa neutralidade que eu quero pra mim aqui nesse canal, viu? Por último e não menos importante, a opinião feminina. Eu considero ele um perfume fácil de agradar. Uma fragrância que você passe e talvez alguém pergunte que perfume bom é esse. Vai agradar sim o público feminino. E vocês também vão se sentir agradados. Ah, e por mais que você tenha o 212VipBlack, não é redundante ter esse. Você encontra ele no nosso parceiro TheKingOfTester. Nós temos cupom lá no site que é PRI3 e oferece 3% de desconto. E caso você queira conhecer por decante, também temos a TheKingOfDecante. E lá o cupom é PRI7. Bom, pessoal. Espero de coração que vocês tenham gostado dessa resenha simples, direta e muito sincera. E me conte o que você achou desse perfume. Já conheceu ou ficou interessado em conhecer? Um beijão e até a próxima!